Master Drive E nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber E quando viu no amor Enquanto ele foi viver Olha se eu fosse cabideiro E você a princesa Eu sem dinheiro E você com nobreza Eu sem dinheiro E você com nobreza Cachaça batuta Mas um dia ela passou Sem nada saber E quando viu no amor E com ele foi viver Olha se eu fosse cabideiro E você a princesa Eu sem dinheiro E você com nobreza Eu sem dinheiro E você com nobreza TAC, TAC TMX É o melhor Estourou Vai tu parar E você com nobreza E você com nobreza Obrigado.